E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Tik Tok Premium onde você encontra conteúdo de comédia e vídeos engraçados. Se você quer mais conteúdo como este, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não perca nenhum lançamento. Inscreva-se agora e ative as notificações para ser o primeiro a ver os nossos novos vídeos. Oi! Vou contar pra vocês do dia em que teve polícia na minha escola porque roubaram as lojas americanas. Alguns delinquentes da minha escola se juntavam pra roubar umas lojinhas no centro da cidade. E isso depois da aula e uniformizados, porque eles eram burros e não sabiam que ia dar merda. E realmente, durante um tempo, eles estavam conseguindo roubar. É aí que eles começaram a achar que eles estavam vivendo uma série lá, Casa de Papel, Os Imbatíveis. E foram roubar as lojas americanas, que tem 45 mil câmeras e 70 seguranças. E por incrível que pareça, eles conseguiram lotar o bolso de coisa e sair de lá sem ser pegos por ninguém. Aí no outro dia tinha um menino da minha sala, que eu não gosto de falar o nome dele porque eu acredito que atrai energia negativa. E eu não acho legal esse negócio de ficar expondo o nome dos outros na internet. Gente, eu não consigo, é Gabriel. Ele tava tirando na mochila dele um monte de biscoito, de bala, de doce. Foi aí que eu percebi que o Gabriel tinha roubado também a hora depois quando a minha turma tava quieta. O que a gente tava fazendo o próprio, só assim pra minha turma calar a boca. A gente escuta isso aqui, ó. Entrou a inspetora e uns três policiais. Aí a inspetora falou. Os policiais estão aqui pra reconhecer os engraçadinhos que roubaram as lojas americanas ontem. Aí o policial simpático fez assim, ó, pro Gabriel. Você aí, me acompanha. Apontou pro nosso grupinho e falou assim. O carequinha aí também, ó. Pode me acompanhar. Gente, o careca era eu. Aí nós fomos encaminhados pra sala da coordenadora Valéria. Aí a dona Valéria me viu e falou assim. Se o policial você tem certeza desse aluno aí? Apontando pra mim. Aí ela continuou. Porque ele e as amigas dele ficaram na escola fazendo trabalho. Né, Romulo? Aí eu, calmo e posturado, respondi, né? Eu não fiz nada, eu juro. Aí o policial falou. É, então eu me enganei mesmo, tá liberado. Resumindo o final da história. Os pais de uns oito alunos tiveram que conversar com os policiais. A galera com o uniforme da nossa escola ficou proibida de entrar nas lojas americanas. E quando eu cheguei em casa, fofoquei tudo pra minha mãe. Menos a parte do choro. Oi. Hoje eu vou fofocar pra vocês. Do dia em que eu fiz um aluno que fazia bullying com todo mundo ser convidado a se retirar da escola. Na minha escola tinha um menino chamado André. Ele era do oitavo ano e tinha, sei lá, uns dezoito anos. Bem inteligente, graças a Deus. E ele perturbava todo mundo que ele podia. Ele já tava infirnizando a minha vida há dois anos. Ele empurrava as pessoas, roubava biscoito na hora do intervalo. Ele botava o pé na frente pra você cair. E detalhe, se você reclamasse com algum inspetor ou com algum professor, ou principalmente com a dona Márcia, diretora, ele falava que ia te bater na hora da saída. Aí teve um dia que ele veio me perturbar e eu dei uma de maluco. Na hora que ele me encostou, agarrou no meu pescoço, aí eu falei assim, Antes de eu completar essa última frase, ele me deu um pesco-tapa, um bandão e falou assim E saiu andando. Aí eu fiquei lá caído no chão igual uma larga ticha. E o pessoal que tava em volta e viu a situação, com as suas almas muito caridosas, começaram a rir e espalhar pela escola inteira que eu tinha banhado. E a partir daquele dia, eu não tinha mais medo dele. Eu tinha raiva. E um pouquinho de medo. Quando foi no outro dia na escola, o André chegou perto de mim e falou assim, Deixa eu ver esse teu óculos aí. Falei assim, Não. Aí ele começou a rir e agarrou no meu braço. E ali foi a hora do meu show. Aí eu comecei a chorar, falando que ele tinha me machucado. Comecei a gritar, falando que o meu braço tava doendo. Aí veio o inspetor e falou assim, O que que tá acontecendo aqui? Ele mandou a gente pra direção. A dona Márcia acreditou em mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim, Romulo, você já pode subir porque eu vou dar um jeito nele e ele nunca mais vai implicar com você. Aí eu enxuguei minhas lágrimas falsas. Aí eu voltei pra minha sala, tudo normal. E ele parou de frequentar a escola. Nunca mais apareceu nem no portão pra me bater. Amém! Depois de um tempo, todo mundo soube que ele tinha sido expulso. Porque depois que um aluno tinha reclamado dele pra diretora, ela foi passando em todas as salas pra perguntar se ele fazia bullying com mais alguém. Tiveram pelo menos umas 20 pessoas que reclamaram dele. Isso chamaram o conselho do zelar e ele foi transferido, convidado a se retirar da escola. André, se você estiver vendo esse vídeo sobre as paradas que aconteceram da sua expulsão por minha culpa, o que eu tenho pra te dizer é que... Bem feito! Eu não me arrependo de nada e teria feito exatamente tudo de novo. Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês a maior briga que eu já vi na escola. Que entrou uma menina na minha turma que ela se achava abrabona. Ficava tratando todo mundo mal. Eu e minha amiga só aqui, ó, na observação. Porque o mundo não gira não, ele capota. Tava eu e minha amiga sentado no refeitório. A gente já tava levantando pra ir embora. Isso começou uma conversa entre as meninas de que a aluna nova tinha pegado o famosinho da escola. Na mesma velocidade que eu e minha amiga levantamos pra ir embora, a gente sentou de novo pra ouvir a conversa. Esse famosinho que a menina nova tinha pegado namorava uma menina do nono ano. E não namorava qualquer uma não, tá? O apelido dela era Júlia Furacão. Não demorou cinco minutos pra uma das populares espalhar fofoca pra escola inteira. A gente só ouviu um barulhão. BAM! Era a Júlia do nono ano na nossa sala. Ela foi direto e reto na menina nova. Apontou o dedão na cara dela e falou assim. Tu que é talarica, né? A brabona. Na hora da saída a gente se vê. E eu e minha amiga só que assim, ó. Isso, isso, isso. Então quando a nossa turma saiu, a rua em frente à escola tava cheia. Foram dois minutos de conversa. Elas já estavam quase se resolvendo. Aí a Júlia Furacão falou assim. Ó, abre teu olho porque na próxima tu vai ficar careca. É menina nova e vem descalar a boca? O E falou assim. Não fica me ameaçando só porque você tomou chifre não, tá? E as duas começaram a brigar. Aí depois de um tapa aqui, um soco aqui, uma mordida ali, a Júlia enrolou a mão no cabelo da menina nova. E começou a girar ela. E começou a girar ela. E depois soltou. A luna nova rolou, caiu no chão. Aquilo lá tava perfeito. O outro dia a mãe da luna nova fez um barraco na escola. Tô gritando pelos corredores, jogou a carteira no chão, falou que ia processar a escola. E processou mesmo, tá? A diretora foi em todas as salas. E falar que tocar no nome da luna nova tava proibido. Que o assunto da briga tinha que morrer. A Júlia Furacão foi expulsa. E a luna nova, que eu não posso falar o nome por causa dos processos que a escola tomou, e por causa da proibição da diretora, é Letícia, gente. Ela sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre ela. Oi. Hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com o tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço, e falou assim, Vai, cavalinho, Pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem. Porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É, Raione, é, é. Aí eu falei pra ela, Desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço, e falou assim, Anda logo, cavalinho, Pocotó, Pocotó. Aí eu falei assim, Ah, é? Uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? E se eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim, Menina, levanta daí. Aí ela falou, Eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. E isso, alguém gritou assim, A dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha e que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim, Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabe em que que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando. Oi, estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. Vem pra alegria do pobre, hein? Veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já tava perto. Aí quando eu fiz sinal, já tava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto. E ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo. Pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse... E vi que ele tava achando muito estranho com a mão no bolso. Tava agitado de capuz. Olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por 4 reais na feira. Botei no meu ouvido. E comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele desava perto de mim. Era dois que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar na minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado, com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele... Pô, me deixe em trás, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim... E qual é a minha nota de marola? E começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus. Eu sem ver número, sem ver nada. Fui pro meio da rua praticamente. Fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo. Mas com o celular no bolso, é! E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas tavam dando tão errado nesse dia, que só de lembrar da vontade de socar... Oi! Vou fofocar aqui pra vocês do dia que por causa de um ventilador, aconteceu uma das melhores tretas que eu já vi na escola. Era um dia totalmente comum. Até que o Pedro, um dos moleques sem sossego da minha sala, pegou o estojo de duas meninas lá da sala, subiu em cima de uma das cadeiras e escondeu o estojo em cima do ventilador. As duas meninas que eram donas do estojo são daquelas que ficam assim, ó... Cara, Pedro, devolve meu estojo! De cadê? Poxa, você escondeu de novo! Nossa, gente, ninguém aguentava ouvir a voz delas. Eu não vou nem falar o nome dessas duas meninas, sabe por quê? Porque as duas me odeiam até hoje e tá arriscada elas verem esse vídeo aqui, entendeu? E ainda querem me processar. Maria Vitória e Kathleen. Eu falo mesmo, entendeu? Elas falam mal de mim até hoje. Além delas serem chatas, tinha um pequeno grande problema. O ventilador onde ele escondeu os estojos era em cima do lugar onde a Raíssa Pimentel sentava. E essa menina era uma das mais sinistras e mais respeitadas daquela escola. Porque tudo que ela tinha pra resolver, ela resolvia. Aí a Raíssa Pimentel chamou o Pedro e falou assim, Aí Pedro, na hora que tu for esconder o negócio aqui, tu mexeu na parada do ventilador. Aquele botão que tu esbarrou vai fazer ele começar a girar. E o pino que segura ele não vai aguentar, vai dar merda. Aí o Pedro desconversou, disse que não ia dar em nada. E a Raíssa ficou quietinha. Até que uma das professores chegou e como nesse dia tava muito quente, ligou o ventilador. E aí todo mundo começou a olhar pra ele porque tava fazendo barulho muito alto. E desgrudou do pino que tava segurando ele e caiu. E bateu com muita pressão na mesa da Raíssa. Esse espate ficou todo. A Raíssa levantou, andou na direção do Pedro e os fofoqueiros, incluindo eu, tava tudo de olho porque a gente sabia que ela ia fazer alguma coisa. Ela falou assim quando ela tava quase chegando perto dele. Aí eu te avisei, não avisei? Puxou o braço aqui atrás assim, ó. Pegou um impulso aqui, ó. E pum! Aqui, ó, no Pedro. E foi com tanta força que ele caiu no chão. Gente, ele ficou tonto. Pareceu que tipo em cinco segundos ele não sabia mais onde ele tava. Aí a Pimentel levantou a manga do casaco dela e mostrou que parte do braço dela tava inchada porque o ventilador tinha caído em cima, tava roxo. Aí ela olhou pra ele no chão e falou assim Aí é o meu braço, quase a tua palhaçada. Voltou bem plena e sentou no lugar dela. Aí o Pedro levantou todo sem graça, fazendo piada falando que a mão da Raíssa Pimentel era igual um tijolo. Ele pediu desculpa pra Raíssa, falou que tinha sido vacilo dele. E aparentemente todo mundo continuou rindo e tinha um levado numa boa. Até que um tempo depois, o sinal toca e estava na hora de irmos embora. Eu e Raíssa, como a gente morava um pouco próximos, nós sempre íamos embora juntos. Terminamos de almoçar na escola, saímos do portão pra fora. Um aglomerado de gente assim, ó. E tava todo mundo esperando a Raíssa. Sabe por quê? Porque a Maria Vitória e a Kathleen, a dupla boca de caçapa, falaram pra irmã do Pedro, que era dois anos mais velha que a gente, que ele tinha apanhado de uma menina da nossa sala. E aí a irmã do Pedro começou a espalhar pra escola inteira de que não ia ficar assim, que ninguém ia mexer com um parente dela, ia ficar por isso mesmo, e que ela ia cobrar a Raíssa. Não deu outra, gente. Então pisamos pra fora da propriedade escolar, tava de um lado o Kathleen, do outro lado a Maria Vitória e no meio a irmã do Pedro. A irmã do Pedro já começou a falar. Aí, é tu que bateu no meu irmão? E começou a fazer um mini escândalo lá. Aí a Raíssa Pimentel olhou pra mim, tirou a mochila e falou assim. Eu vou lá, mas eu não vou demorar muito não, tá? E começou a andar na direção das três mosqueteiras. E a galera da escola, todo mundo fazendo malgazarra, querendo briga. Na hora que a Raíssa chegou, ela só cruzou o braço e ficou assim, olhando pra cara da irmã do Pedro. E a irmã do Pedro falando, 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 gritando, gesticulando, batendo palma. Até que teve uma hora que a irmã do Pedro pegou e apontou o dedo na cara da Raíssa. E falou assim. Não vai ficar por isso não, entendeu? A Raíssa imediatamente pegou o dedo dela, tirou e agarrou assim, ó, na blusa dela. Pegou na gola assim, ó. Dobrou e puxou a menina pra perto dela. A menina, nem de ser mais velha, era mais alta. Mas a Raíssa conseguiu botar ela cara a cara. E falou assim. Me diz aí, então, o que que tu vai fazer? Qual vai ser, pô? Tu acha que eu tenho medo de tu? Aí a irmã do Pedro viu que a Raíssa não tava de brincadeira, segurou no braço da Raíssa e começou a falar. Me solta, garoto, me solta, tu tá maluca? Até que a Maria Vitória deu uma empurradinha no ombro da Raíssa. Aí a Raíssa Pimentel, que tava agarrada na irmã do Pedro, pegou e empurrou ela, virou na direção da Maria Vitória e bom trator. E falou assim. Tu não encosta, garota. Aí, atrás dela, a Kathleen, foi e fez assim, ó. No cabelo da Raíssa Pimentel. A Pimentel nem olhou pra trás. Ela só virou a cintura dela assim, ó. E deu uma espécie de coice na perna da Kathleen. Foi tão forte que a Kathleen deu dois passos pra trás e quase caiu no chão. De repente, quando a gente foi ver, já tava às três, indo em direção à Raíssa Pimentel de novo. Até que, do nada, lá longe, a gente ouviu assim, ó. Como é que é aí, ô colega? Era ninguém mais, ninguém menos que a Giovanna Furacão. A menina mais barraqueira daquela escola. Inimiga da Raíssa Pimentel. Aí ela já chegou desfilando, né? O pessoal, assim, abrindo espaço pra ela passar e ela indo em direção à briga. Aí ela chegou e falou assim. Vocês três são muito brabona, né? Nem gosto da Pimentel, não. Mas covardinha comigo aqui, não. Segurou a Kathleen assim, bom pedaço de folha, e fez assim, ó. E falou. Tu sai daqui que tu já ganhou o teu. Tá igual o saci com uma perna manca. Aí a Giovanna Furacão virou pra Maria Vitória e falou assim. E tu, Maria Vitória, como é que vai ser? Ou você se garante sozinha, ou você não se garante. Tô disponível, e aí? Maria Vitória foi dando um passo pra trás, ó. Quietinha. Aí a Giovanna olhou assim, ó. Pra Pimentel. E falou. Pronto, feiosa. Agora contigo. E voltou pra plateia pra assistir. E eu, gente, gritando por dentro. Juro. Que cena, meus amigos. Que cena. Aí a Raíssa deu uma risadinha de canto pra Giovanna. E falou assim. Tamo junto, Furacão. Imediatamente já fez sua cara de novo. E foi em direção à irmã do Pedro. Aí ela já chegou falando. Era tu que queria resolver comigo? E ajeitou a manga assim, ó. Já tava pronta. Aí a irmã do Pedro meio que começou a desconversar. E falou. Era só pra te falar pra tu não mexer com a minha família, beleza? E começou a querer ir embora. Aí parecia que era gol de Copa do Mundo. Raíssa! Raíssa! O pessoal gritando que não sei o quê. Só que isso era só o início da treta. Porque depois de uns meses, quando aparentemente todo mundo tinha esquecido o que aconteceu. Em dia comum de aula, saímos da Educação Física, voltamos pra sala. No que a Raíssa sentou no lugar dela, ela observou que tinha uma cartinha. E sabe o que tava escrito? Assim como eu avisei, mexeu com a minha família, foi cobrado. E aí ela me mostrou o bilhete e a gente não entendeu nada, né? Na hora que a gente foi levantar pra ir pro intervalo, a cadeira da Raíssa Pimentel tava com super cola. E a calçadinha dela não ia mais desgrudar da cadeira. Oi! Vou contar pra vocês do dia em que eu quase morri na mão do pessoal barra pesada da favela por culpa do meu irmão. Enquanto eu vou fofocando, vai assistir esse vídeo aí. Eu morava em uma comunidade barra pesada. No nível de que tinha ruas que você não podia andar depois das 11 horas da noite. Tinha um pessoal que andava armado, que mexia com os negócios. Vocês já estão entendendo, né? Mas até então eu nunca tinha tido problema com nenhum deles, porque eu andava assim na comunidade. Não via ninguém, não falava com ninguém, só ia em direção à minha casa. Ou em direção ao ponto de ônibus, apenas. Mas aí teve um dia que eu fiquei até tarde na rua, resolvendo os negócios de trabalho de escola na casa dos meus amigos. Quando eu acabei, já era de noite e eu fui embora sozinho pra casa. Desci no ponto de ônibus, devia ser umas nove e meia da noite e só faltava caminhar até em casa. No que eu viro, a primeira esquina, um dos meninos que sempre estava na entrada da favela, começou a me acompanhar logo atrás. Eu andava e ele andava junto. Um cara de capuz e ele olhava assim pra mim, ó. Mas aí eu dei uma de maluco e fingi que nada estava acontecendo. Até que ele falou alguma coisa no radinho. Estava faltando uma rua pra eu chegar na minha casa. Veio um dos caras barra pesada lá da minha comunidade. Na minha direção, assim, linha reta. E o outro ali, ó, me acompanhando. Aí, esse rapaz que estava vindo na minha direção, a gente já estava quase cara a cara. Aí eu dei um passo pra esquerda pra ele passar aqui, né? Não é que ele também andou pra esquerda? Até que ele parou de frente pra mim. Eu olhei no olho dele e falei assim. Desculpa, pode passar, pode passar. Aí ele falou assim, ó. Aí, meu patrão, quer falar contigo. Bora, me acompanha. Aí eu super calmo falei assim. Moço, pelo amor de Deus, quem é teu patrão? Eu não fiz nada, eu juro. Aí ele falou assim. É o chefe do morro, bora, bora, bora. Comecei a acompanhar esse rapaz por livre e espontânea vontade. E aí, começou uma longa jornada. Aí primeiro a gente subiu o morro. Depois a gente entrou numa trilha. Depois a gente entrou em mais cinco becos. Passando por um caminho de terra, eu quase caí. Subimos uma escadaria. Enquanto a gente fazia o caminho, um silêncio. Por fora eu estava assim, ó. Mas por dentro eu já tinha chorado em 25 línguas diferentes. Quando chegou no final da escada, minhas pernas já estavam tremendo. Eu não aguentava mais andar. Meu sapato estava machucando meu pé. Meu joelho estava doendo muito. Aí eu falei, né? Moço, desculpa, vai demorar muito aqui. Eu estou sentindo muita dor nessa minha perna aqui. Ele olhou para mim e falou assim. Como é que é? Aí eu falei. Ih, nada. Nada não, nada não, ó. Melhorou já. Minha perna está ótima, vamos. Vou estar te acompanhando. Até que finalmente a gente chegou num lugar onde era o topo da favela. Só tinha um barraquinho e o resto tu via a comunidade inteira. Na porta desse barraquinho tinha um cara parado. Muito simpático, gente. A cara dele o tempo todo era essa. De trás do barraquinho saiu um cara acompanhado. De dois homens. Esse cara com a mão aqui na cintura chega perto de mim e fala. É tu que é o Romulo, né? Eu, para passar uma vibe meio séria, respondi assim. Sou eu. Sou eu. Mas eu juro que eu não fiz nada. Aí ele e aquela galera limadíssima que estava com ele começaram a rir da minha cara. E ele me falou que o meu irmão tinha comentado com ele de que eu estava vendendo um celular. E que ele estava interessado porque queria comprar e só tinha me chamado para isso. Eu juro, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Então eu estava muito nervoso, estava cheio de medo. E aí de repente ele só queria me avisar que o meu irmão tinha falado com ele de um celular que eu estou vendendo. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim. Olha, não é possível, entendeu? Meu irmão vai se ver comigo. Eu andei rissutudo. Eu não sei nem se eu ainda estou na cidade. Minha perna doendo. Eu pensando que eu ia morrer. Tudo isso por causa de um celular. No que eu terminei a frase, eu prestei atenção em exatamente tudo que eu tinha acabado de falar. Da forma que eu tinha falado. Lembrei que eu estava no meio daquela galera da pesada. E o chefão estava lá, ó. Com a mão na cintura chegando mais perto de mim. A cada vez que eu aumentava o volume da minha voz. Aí eu fiquei uns quatro segundos em silêncio. E falei. Desculpa. Eu realmente tenho um celular. Você está interessado? Aí ele que já estava quase me agredindo. Falou que realmente estava interessado no celular. Eu falei que eu estava cobrando quatrocentos. Aí ele disse assim. Eu tenho cento e cinquenta. Fechou então? Oh, menos da metade. Aí eu olhei pra ele e falei assim. Fechou, claro, tá ótimo. Aí resolvemos que eu entregaria o celular pro meu irmão. E assim que esse chefe estivesse com meu irmão. Ele pegaria o celular e entregaria o dinheiro. E depois o meu irmão me entregava. No final, ele falou assim. Pô, então é isso, Romulo. Fechou. Gosto muito da tua família. Entendeu? Vocês são fechamento. Boa noite aí pra tu. E fez assim, né? No meu ombro. O que pra ele foi um leve tapa. Pra mim parecia que tinha jogado cimento no meu ombro. Que nada, tamo... Tamo junto, que nada. E aí eles viraram de costas e foram embora. Resumindo aqui pra vocês. Demorei pelo menos cinquenta minutos pra achar o caminho de volta pra casa. Fui perseguido por cachorros algumas vezes. Cheguei em casa, contei tudo pra minha família, pra minha mãe brigar com meu irmão. Todos eles riram da minha cara. Mas eu vendi o celular. Por cento e cinquenta mesmo, meu irmão ficou com cinquenta reais. Não me devolveram. E os outros cem. A minha mãe pegou, falou que ia guardar. E eu nunca mais vi esse dinheiro na minha vida. Oi. Vou fofocar aqui pra vocês do dia em que a gente descobriu que tinha uma menina grávida na nossa sala. Em um dia específico da semana, recebemos a notícia de que a professora iria se atrasar. E ficaríamos à toa enquanto ela não chegava. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer um jogo da Discord com a nossa turma. E o jogo era o seguinte. Todo mundo pegava uma tininha de papel, escrevia o que quisesse relacionado à nossa turma. Depois que todo mundo tinha escrito alguma coisa, a gente pegava o papelzinho de todo mundo, dobrava, botava dentro de uma caixa e lia em voz alta na frente da sala inteira. Aí o jogo começou. E quem ia ficar lendo as fofocas era eu, claro. Teve papelzinho falando quem gostava de quem. Papelzinho que reclamava do pessoal que ficava rindo aula toda. Papelzinho falando do pessoal que fazia coisa pra se aparecer. Só que entre uma hora que eu puxei o papelzinho, abri. E eu, que era um dos maiores fofoqueiros daquela escola, fiquei de cara com o que eu li. O papelzinho dizia o seguinte. Vocês já deram parabéns pra mamãe do ano? Exatamente. Tem uma menina grávida dentro dessa sala. Aí começou uma muvuca dentro da sala, porque todo mundo queria saber quem é. Todo mundo começando a falar mais alto um que o outro. Os meninos lá do fundão rachando o bico, zoando, fazendo piata. O Gabriel, mais sem noção da minha turma, gritou assim, ó. Aí eu acho que é a Giovana Furacão que tá grávida, hein. Aí ela, que era a menina mais escandalosa daquela escola, levantou e gritou assim. Sou eu mesmo, Gabriel. Tô grávida da tua mãe. Ela pegou o estojo e jogou nele com tanta força que ele ficou quieto o resto do dia. Aí a muvuca continuou, gente, querendo saber quem era. Até que teve uma hora que uma menina chamada Dudinha gritou assim. Gente, sou eu. Tá bom, sou eu. Só que a Dudinha era a santa da turma. Uma das nerds. A única diferença é a que ela andava com os populares. Que eram as patricinhas que só tratavam ela mal. E forçavam a amizade porque a Dudinha dava resposta de dever, de prova, de teste. Uma calca pesadíssima, a Dudinha se explicou falando que ela realmente tava grávida. Mas que foi sem querer e que não era pra ninguém saber. E por isso que ela tava andando com um casaco naquele calor, pra poder esconder a barriga. Aí eu olhei pra ela e falei assim. Ué, mas tem gente sabendo porque botaram no papel aqui. Aí ela falou que só tinha botado pro Thales, que era um dos maiores barqueiros daquela escola. E pra amiga dela, que era uma das patricinhas. Então só podia ter sido um deles dois que botou no papelzinho. Foi aí que a patricinha apontou o dedo na cara do Thales. E falou que só podia ter sido ele porque ela não faria uma coisa dessa. Aí, gente, vocês tinham que ver. O Thales levantou num ódio. Fingiu que prendeu o cabelo, ele quase careca. E começou a falar assim, ó. Primeiramente que você é uma sonfa. Porque eu vi você escrevendo, vi você de risadinha quando o segredo foi revelado. E eu conheço muito bem essa letra aqui, ridícula. É a grande questão aqui que você nunca foi amiga dela de verdade. E falou-se da Dudinha como se a máscara dela fosse cair. Mas a única máscara que eu estou vendo que caiu aqui hoje foi a sua, de amiga falsa. Gente, assim, foi um show. O Thales botou ela no lugar dela. Falou que todo mundo tava querendo falar, ó, há muito tempo. No que ela ia levantar pra começar a gritar com o Thales. A Raíssa Pimentel é uma das meninas mais sinistras daquela escola. Pegou o nome da Patricinha e abaixou assim pra ela continuar sentada. Olhou na cara dela e falou assim. Se eu fosse você, eu nem falaria nada. Porque eu vi muito bem a forma como você dobrou o papelzinho. E eu que tava recolhendo. Então eu sei que foi você. E aí a Patricinha não falou mais um lá. E os meninos do fundão continuaram zoando, fazendo piada. Falando que a Dudinha tava muito serelépe. Que ela nem devia saber quem era o pai. No momento em que eu ia defender ela. Simplesmente a Dudinha virou pro fundão da sala. E falou assim. O engraçado, gente, é que mal vocês sabem. Eu tava esperando ele deixar de ser covarde. Mas já que ele não falou nada. Léo, quando você ia parar de rir de mim e contar pros seus amigos que você vai ser papai. Sala toda aqui, ó. Com o olho arregalado e boca aberta. Porque o Léo, além de ser um dos meninos que tava rindo desde o início zoando. Ele era primo da Dudinha. É isso mesmo que vocês entenderam. Daí pra frente, gente. Foi só pra trás. Porque esse assunto virou fofoca na escola inteira. E a Dudinha que ficou super deslocada agora que ela não tinha mais grupinho. Não tinha melhor amiga. Eu e meu grupo de pessoas apocalípticas. Mantemos ela por perto pra fazer amizade com ela. Aí ela virou nossa amiga e deu tudo certo. Durante duas semanas só. Porque ela falou mal do cabelo da Giovana Furacão. Aí a Giovana chamou ela de barriga d'água, canguru, grávida de tabaté e barrigudinha. Aí a Dudinha nunca mais olhou na nossa cara nem andou com a gente. Oi. Dia em que meu irmão entrou de moto na escola e eu me ferrei. Eu tenho um tio meio louco da cabeça. E no aniversário de 16 anos do meu irmão, o meu tio deu uma moto pra ele. E a partir desse dia, agora que meu irmão tinha uma moto, a minha vida mudou. E mudou mesmo. Pra pior. O meu irmão ficava de um lado pro outro o dia inteiro. Só que aí as aulas voltaram. O bonito do meu irmão, que eu não vou expor o nome dele aqui. Porque da última vez que eu fiz isso em vídeo, ele me esculachou de um jeito. Então pra evitar problemas, eu vou ó, fechar minha boca. O nome dele é Michael, gente. Aí as aulas voltaram, tô eu no ponto esperando o ônibus. Que ia lotado. Eu escuto bem de longe uma buzina. Um brã-nã-nã-nã-nã-nã. No que eu desviei, meu olhar um pouquinho pra cá. Meu irmão passa de moto com a mochila da escola. Aí ele humildemente, depois que passou por mim, ele estacionou na calçada. Olhou pra trás e falou assim, irmão, quer uma carona? O ponto de ônibus tava cheio de gente. Eu respondi todo emocionado, feliz. Claro que eu quero, irmão. Aí ele olha no fundo do meu olho e fala assim, vai ficar querendo. E foi embora apertando aquela buzina. Eu não sabia onde enfiar minha cara, todo mundo em volta rindo de mim. Aí passou um tempo, né? Cheguei na escola. E o inspetor, que se visse duas pessoas se abraçando, já mandava pra diretoria. Tinha deixado meu irmão entrar com a moto na escola. E deixar a moto estacionada lá no pátio, onde era o intervalo de recreio. Mas até aí, né? Vida que segue. O sinal tocou, foi cada um pra sua sala. Na hora do intervalo, meu irmão Michael decidiu simplesmente pegar a moto dele e ficar rodopiando pela escola. Lá na parte de trás da escola, onde a galera ficava correndo, zoando. E os inspetores raramente iam lá pra vigiar, gente. Eu tava indignado vendo meu irmão achando que ele tava no velas e furiosos, levantando poeira. A maioria dos bobos da escola tudo assim, ó. Bobo, aplaudindo. Até que teve uma hora que uma sem noção entrou na frente da moto. E aí ela levou uma leve esbarrada. Mas não aconteceu nada demais. Ela só voou uns dois metros pra lá no chão. Nisso, meu irmão apertou a buzina, se desequilibrou e caiu ele e a moto também. Esse momento foi a parte mais feliz do meu dia. E gerou uma mufuca. Meu irmão meteu o pé rápido com a moto, botou lá onde ele tinha deixado no início. A menina que foi atropelada era amiga do meu irmão. Então ela não abriu a boca de caçapa dela pra reclamar dele. Ela levantou assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Bateu a roupa dela, toda suja de terra, o cabelo, a cara, tudo sujo. Só que ela tava mancando. Então ela foi embora assim, ó. Pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo, pisa raso, pisa fundo. Só que alguém, sem noção, espalhou que tinha um motoqueiro na escola. E chegou, ó, no ouvido da diretora. Aí quando o terror tava quase acabando, a diretora desceu lá no pátio onde a gente ficava. Avistou a moto do meu irmão. Já sabendo que era ele o dono. E chamou ele na sala dela pra conversar. Parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu podia virar que o meu irmão ia ser expulso, gente. Até que depois de cinco minutos de conversa, ele chega lá embaixo no pátio. E fala que a diretora tá me chamando na sala dela. Eu cheguei lá, né, a dona Márcia General falou assim. Oi, Romulo, aqui. Eu gostaria de dizer que eu sinto muito pelo que tá acontecendo com você, tá? Aí eu olhei pra ela assim. E falei, né, que não tinha nada acontecendo. Aí ela falou assim. Eu sei que essa situação é um pouco delicada, tá? Mas todos nós, os profissionais, os alunos aqui da escola, a gente vai te ajudar nessa. Não fica com medo, não fica desesperado que tá todo mundo com você. Sabe eu falar? Falava que tava tudo bem, que eu não precisava me justificar. E falou que eu podia voltar pra sala. No dia seguinte, voltei ao colégio normalmente. Todo mundo me olhando. Me encarando umas pessoas que eu nunca nem vi vieram falar comigo. O povo da zoeira, que já me perturbava antes, começou a me perturbar mais. Só que dessa vez, eles estavam perguntando o que eu tinha comido ontem. Se eu conseguia lembrar. Se eu lembrava qual era o meu nome. Se eu lembrava o país onde eu morava. E eu fiquei sem entender nada, né? Parecia que eu era a nova piada da escola. E eu era mesmo, gente. Sabe por quê? Porque o meu irmão contou pros professores e pra diretora que os meus médicos disseram que eu tava com um probleminha na cabeça de memória. E que ele só tinha me levado de moto pra escola porque eu esquecia que eu tava indo pra escola e me perdia. Que eu tava começando a ficar doido da cabeça. E ele nem tinha me levado de moto. Tem gente que me chama até hoje de dói. Do Procurando Nemo, sabe? Depois que todo mundo ficou sabendo, foi essa perturbação o ano todo. Mas vocês acham que ficou por isso mesmo? Ah, meu amor. Ficou, gente. Realmente morria de medo do meu irmão, não fiz nada. Oi. Vou fofocar aqui pra vocês do dia em que a gente descobriu que tinha uma menina grávida na nossa sala. Em um dia específico da semana, recebemos a notícia de que a professora iria se atrasar. E ficaríamos à toa enquanto ela não chegava. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de fazer um jogo da Discord com a nossa turma. E o jogo era o seguinte. Todo mundo pegava uma tininha de papel, escrevia o que quisesse relacionado à nossa turma. Depois que todo mundo tinha escrito alguma coisa, a gente pegava o papelzinho de todo mundo, dobrava, botava dentro de uma caixa e lia em voz alta na frente da sala inteira. Aí o jogo começou. E quem ia ficar lendo as fofocas era eu, claro. Teve papelzinho falando quem gostava de quem. Papelzinho que reclamava do pessoal que ficava rindo aula toda. Papelzinho falando do pessoal que fazia coisa pra se aparecer. Só que aí tem uma hora que eu puxei o papelzinho, abri. E eu, que era um dos maiores fofoqueiros daquela escola, fiquei de cara com o que eu li. O papelzinho dizia o seguinte. Vocês já deram parabéns pra mamãe do ano? Exatamente. Tem uma menina grávida dentro dessa sala. Aí começou uma muvuca dentro da sala, porque todo mundo queria saber quem é. Todo mundo começando a falar mais alto um que o outro. Os meninos lá do fundão rachando o bico, zoando, fazendo piata. O Gabriel, mais sem noção da minha turma. Gritou assim, ó. Ai, eu acho que é a Giovana Furacão que tá grávida. Aí ela, que era a menina mais escandalosa daquela escola, levantou e gritou assim. Sou eu mesmo, Gabriel. Tô grávida da tua mãe. Ela pegou o estúdio e jogou nele com tanta força que ele ficou quieto o resto do dia. Aí a muvuca continuou, gente, querendo saber quem era. Até que teve uma hora que uma menina chamada Dudinha gritou assim. Gente, sou eu. Tá bom, sou eu. Só que a Dudinha era a santa da turma. Uma das nerds. A única diferença é que ela andava com os populares. Que eram as patricinhas que só tratavam ela mal. E forçavam a amizade porque a Dudinha dava resposta de dever, de prova, de teste. E eu falo mesmo, bando de interesseira. Aí depois dessa fofoca pesadíssima, a Dudinha se explicou falando que ela realmente tava grávida. Mas que foi sem querer e que não era pra ninguém saber. E por isso que ela tava andando com um casaco naquele calor, pra poder esconder a barriga. Aí eu olhei pra ela e falei assim. Ué, mas tem gente sabendo porque botaram no papel aqui. Aí ela falou que só tinha botado pro Tales, que era um dos maiores barqueiros daquela escola. E pra amiga dela, que era uma das patricinhas. Então só podia ter sido um deles dois que botou no papelzinho. Foi aí que a patricinha apontou o dedo na cara do Tales. E falou que só podia ter sido ele porque ela não faria uma coisa dessa. Aí, gente, vocês tinham que ver. O Tales levantou num ódio. Fingiu que prendeu o cabelo, ele quase careca. E começou a falar assim, ó. Primeiramente que você é uma sonfa. Porque eu vi você escrevendo, vi você de risadinha quando o segredo foi revelado. E eu conheço muito bem essa letra aqui, ridícula. É a grande questão aqui que você nunca foi amiga dela de verdade. E falou-se da Dudinha como se a máscara dela fosse cair. Mas a única máscara que eu estou vendo que caiu aqui hoje foi a sua, de amiga falsa. Gente, assim, foi um show. O Tales botou ela no lugar dela. Falou que todo mundo tava querendo falar, ó, há muito tempo. No que ela ia levantar pra começar a gritar com o Tales. A Raíssa Pimentel é uma das meninas mais sinistras daquela escola. Pegou o nome da Patricinha e abaixou assim pra ela continuar sentada. Olhou na cara dela e falou assim. Se eu fosse você, eu nem falaria nada. Porque eu vi muito bem a forma como você dobrou o papelzinho. E eu que tava recolhendo. Então eu sei que foi você. E aí a Patricinha não falou mais um lá. E os meninos do fundão continuaram zoando, fazendo piada. Falando que a Dudinha tava muito serelépe. Que ela nem devia saber quem era o pai. No momento em que eu ia defender ela. Simplesmente a Dudinha virou pro fundão da sala. E falou assim. O engraçado, gente, é que mal vocês sabem. Eu tava esperando ele deixar de ser covarde. Mas já que ele não falou nada. Léo, quando você ia parar de rir de mim. E contar pros seus amigos que você vai ser papai. Sala toda aqui, ó. Com o olho arregalado e boca aberta. Porque o Léo, além de ser um dos meninos que tava rindo desde o início zoando. Ele era primo da Dudinha. É isso mesmo que vocês entenderam. Daí pra frente, gente. Foi só pra trás. Porque esse assunto virou fofoca na escola inteira. E a Dudinha que ficou super deslocada. Agora que ela não tinha mais grupinho. Não tinha melhor amiga. Eu e meu grupo de pessoas apocalípticas. Mantemos ela por perto pra fazer amizade com ela. Aí ela virou nossa amiga e deu tudo certo. Durante duas semanas só. Porque ela falou mal do cabelo da Giovana Furacão. Aí a Giovana chamou ela de barriga d'água, canguru, grávida de tabaté e barrigudinha. Aí a Dudinha nunca mais olhou na nossa cara nem andou com a gente. Oi. Dia em que meu irmão entrou de moto na escola e eu me ferrei. Eu tenho um tio meio louco da cabeça. E no aniversário de 16 anos do meu irmão, o meu tio deu uma moto pra ele. E a partir desse dia, agora que meu irmão tinha uma moto, a minha vida mudou. E mudou mesmo. Pra pior. O meu irmão ficava de um lado pro outro o dia inteiro. Só que aí as aulas voltaram. O bonito do meu irmão, que eu não vou expor o nome dele aqui. Porque da última vez que eu fiz isso em vídeo, ele me esculachou de um jeito. Então pra evitar problemas, eu vou ó, fechar minha boca. O nome dele é Michael, gente. Aí as aulas voltaram. Tô eu no ponto esperando o ônibus. Que ia lotado. Eu escuto bem de longe uma buzina. Um brã-nã-nã-nã-nã-nã. No que eu desviei, meu olhar um pouquinho pra cá. Meu irmão passa de moto com a mochila da escola. Aí ele humildemente, depois que passou por mim, ele estacionou na calçada. Olhou pra trás e falou assim, irmão, quer uma carona? O ponto de ônibus tava cheio de gente. Eu respondi todo emocionado, feliz. Claro que eu quero, irmão. Aí ele olha no fundo do meu olho e fala assim, vai ficar querendo. E foi embora apertando aquela buzina. Eu não sabia onde enfiar minha cara. Todo mundo em volta rindo de mim. Aí passou um tempo, né? Cheguei na escola. E o inspetor que se visse duas pessoas se abraçando, já mandava pra diretoria. Tinha deixado meu irmão entrar com a moto na escola. E deixar a moto estacionada lá no pátio, onde era o intervalo de recreio. Mas até aí, né? Vida que segue. O sinal tocou, foi cada um pra sua sala. Na hora do intervalo, meu irmão Michael decidiu simplesmente pegar a moto dele e ficar rodopiando pela escola. Lá na parte de trás da escola, onde a galera ficava correndo, zoando. E os inspetores raramente iam lá pra vigiar a gente. Eu tava indignado vendo meu irmão achando que ele tava no velas e furiosos, levantando poeira. A maioria dos bobos da escola tudo assim, ó. Bobo, aplaudindo. Até que teve uma hora que uma sem noção entrou na frente da moto. E aí ela levou uma leve esbarrada. Mas não aconteceu nada demais. Ela só voou uns dois metros pra lá no chão. Nisso, meu irmão apertou a buzina, se desequilibrou e caiu ele e a moto também. Esse momento foi a parte mais feliz do meu dia. E gerou uma muvuca. Meu irmão meteu o pé rápido com a moto, botou lá onde ele tinha deixado no início. A menina que foi atropelada era amiga do meu irmão. Então ela não abriu a boca de caçapa dela pra reclamar dele. Ela levantou assim, ó, como se nada tivesse acontecido. Bateu a roupa dela, toda suja de terra, o cabelo, a cara, tudo sujo. Só que ela tava mancando. Então ela foi embora assim, ó. Pisarrasou, pisafundo, pisarrasou, pisafundo, pisarrasou, pisafundo. Só que alguém, sem noção, espalhou que tinha um motoqueiro na escola. E chegou, ó, no ouvido da diretora. Aí quando o terror tava quase acabando, a diretora desceu lá no pátio onde a gente ficava. Avistou a moto do meu irmão, já sabendo que era ele o dono. E chamou ele na sala dela pra conversar. Parecia que eu tinha ganhado na loteria. Eu podia furar que o meu irmão ia ser expulso, gente. Até que depois de cinco minutos de conversa, ele chega lá embaixo no pátio e fala que a diretora tá me chamando na sala dela. Eu cheguei lá, né, a dona Márcia General falou assim. Oi, Rômulo, aqui. Eu gostaria de dizer que eu sinto muito pelo que tá acontecendo com você, tá? Aí eu olhei pra ela assim e falei, né, que não tinha nada acontecendo. Aí ela falou assim. Eu sei que essa situação é um pouco delicada, tá? Mas todos nós, os profissionais, os alunos aqui da escola, a gente vai te ajudar nessa. Não fica com medo, não fica desesperado que tá todo mundo com você, tá ok? Eu tentava rebater o que ela tava falando e ela não deixava eu falar. Falava que tava tudo bem, que eu não precisava me justificar. E falou que eu podia voltar pra sala. No dia seguinte, voltei ao colégio normalmente. Todo mundo me olhando, me encarando umas pessoas que eu nunca nem vi vieram falar comigo. O povo da zoeira, que já me perturbava antes, começou a me perturbar mais. Só que dessa vez, eles estavam perguntando o que eu tinha comido ontem, se eu conseguia lembrar. Se eu lembrava qual era o meu nome, se eu lembrava o país onde eu morava. E eu fiquei sem entender nada, né? Parecia que eu era a nova piada da escola. E eu era mesmo, gente. Sabe por quê? Porque o meu irmão contou pros professores e pra diretora que os meus médicos disseram que eu tava com um probleminha na cabeça de memória. E que ele só tinha me levado de moto pra escola porque eu esquecia que eu tava indo pra escola e me perdia. Que eu tava começando a ficar doido da cabeça. E ele nem tinha me levado de moto. Tem gente que me chama até hoje de Dory, do Procurando Nemo, sabe? Depois que todo mundo ficou sabendo, foi essa perturbação o ano todo. Mas vocês acham que ficou por isso mesmo? Ah, meu amor. Ficou, gente. Realmente morri de medo do meu irmão, não fiz nada. Oi. Dia em que teve um barraco e a minha amiga foi expulsa de casa no aniversário de 15 anos dela. Dentre os populares e mais famosinhos da minha escola, tinha uma menina que ela era amada por todos. Inteligente, simpática, bonita, rica. Parecia que a vida dela era perfeita e tudo sempre dava muito certo pra ela. Até o dia do aniversário de 15 anos dela. Eu só não vou falar o nome dessa menina aqui porque aconteceu muita coisa com ela e eu não quero expor ninguém. É Larissa, gente, o nome dela. Como ela era muito popular, ela tinha muitos amigos. E ela começou a distribuir os convites pra festa dela pra metade da escola, praticamente. Os riquinhos, os favelados igual eu, os mais arteiros da escola, os nerds, os populares. A chance de você juntar todos esses bons dentro de uma festa só e dar certo era impossível. Chegamos lá, um salão bonito. Uma coisa linda, tinha tudo pra dar certo. Mas como os convidados éramos nós, já sabe, né? Os parentes e familiares da Larissa, todos de terno vestido. Povo que tem cara de rico, sabe? Mas até que nós, que éramos alunos, nos comportamos. Nos primeiros, cinco minutos de festa, só. Depois disso, virou uma bagunça. Giovana Furacão foi no banheiro pela primeira vez, ficou presa. Ela esperou por ajuda pra alguém abrir pra ela? Não, ela quebrou a porta. O Thales, outro barraqueiro, já tinha discutido com pelo menos cinco parentes da Larissa porque eles viram que o Thales tava maquiado. Os mais humildes e favelados igual eu, levaram potinhos. Aí eles pegavam, abriam esse pote, botavam salgadinho, bala, pirulito, pra levar pra casa. A maioria dos adolescentes nos cantos, das festas, nos banheiros, se beijando. Aquilo ali virou um caos. Tava uma maravilha. E eu e minha amiga, que estávamos de olho em tudo e em todos, percebemos que os parentes da Larissa estavam todos estressados e incomodados. Mas antes de continuar essa fofoca, eu tenho uma novidade pra vocês. Eu achei uma forma de fazer um din-din a mais, só assistindo filmes. E assim, gente, é muito simples. Basta você assistir vídeo aqui no TikTok que você já ganha. O link tá disponível na bio do meu perfil. Então corre lá pra você fazer um din-din também. Voltando a fofoca, como se não bastasse a zona que tava, na hora da pista de dança, o Gabriel, que era um dos meninos mais atentados que eu já conheci na minha vida, o bobão da turma, decidiu conversar com a menina na pista de dança. O problema é que era a prima da Larissa. Em menos de um minuto, ele lançou uma cantada pra ela, conquistou, e beijou ela na frente de todo mundo na pista de dança. Só deu pra ver, no final do corredor, o tio da Larissa, pai da menina que o Gabriel tava beijando, vindo igual um bicho, assim, ó. Aí juntou ele, o pai da Larissa, e começaram a escolachar o Gabriel. Dizendo que ele tava faltando com respeito, que era pra ele se retirar da festa. Só que o cérebro do Gabriel funciona de uma maneira diferente. Ele não levou a sério. E além de debochar e rir, ele ainda falou assim pra prima da Larissa. Me liga depois, beleza? Aí o pai da Larissa pegou e botou a mão aqui, ó, no Gabriel. O Gabriel, no estilo karatê, já tirou a mão dele assim. A Larissa, aniversariante, viu, chegou, e começou a defender o Gabriel. E aí começou muita gritaria, muita discussão. E aí os parentes da Larissa se juntaram de lado, tentando segurar o pai dela e o tio dela. E do outro lado, o Gabriel debochando, a Larissa discutindo com os familiares dela. E aí eu vou no furacão aqui, ó, é igual uma segurança, com a maçaneta da porta que ela quebrou na mão. E a galera da escola, que todo mundo se odiava, decidiu se juntar em volta deles. E aí começou um dos maiores barracos em festa que eu já vi na minha vida. Teve salto voando de um lado, bebida voando na cara dos outros do outro lado. Uma maçaneta passou assim igual um tiro também. Aí pra não piorar e resolver aquela situação, a Larissa pediu pro DJ tirar a música, pegou o microfone e começou a falar assim, ó. Ei, gente, a festa está oficialmente encerrada. Mas só pra grande maioria dos meus parentes, tá? Que são insuportáveis. Eu mesma, a dona da festa, estão convidando vocês a se retirarem caso estejam incomodados. Somos adolescentes e a gente vai aproveitar sim. E pras minhas tias e tios, pai e mãe, que todo ano ficam se perguntando cadê os meus namoradinhos, fiquem sabendo que nem de meninos eu gosto, tá? Aí ela pegou na mão da melhor amiga dela. Pelo menos era o que todo mundo achava. Puxou ela pra perto e falou assim, ela é a minha namorada. Abaixou o microfone e lascou um beijão na menina. Os parentes dela tudo assim. E o pessoal da escola tudo assim, ó. Amassa! Aí a mãe dela começou a fazer um escândalo. Começou a pegar as mesas assim, ó. Arrastar, jogar no chão. Gritar, gritar, gritar. Até que ela parou de frente pra Larissa, cara a cara. E falou na frente de todo mundo que ela estava expulsa de casa, que ela não pisava mais lá dentro. Que ela não queria mais olhar na cara dela. Gente, foi um dia inesquecível. Depois disso, a maioria dos parentes da Larissa foram embora. E a festa continuou entre a gente, né? Os adolescentes. Resumindo o que aconteceu depois. Depois, quando teve aula de novo, os vídeos da festa da Larissa começaram a repercutir porque muita gente tinha gravado o que aconteceu. Ela ficou mais conhecida do que ela já era. Realmente começou a namorar a melhor amiga dela e foi expulsa mesmo de casa e foi obrigada a morar com a madrinha dela. Mas depois disso tudo voltou ao normal e deu tudo certo. Até o dia em que estávamos tendo educação física, a Larissa foi ao banheiro e lá ela viu o Gabriel beijando a namorada dela. Gente, não se esqueça de clicar no link da minha bio pra ganhar o din-din extra. Oi, gente. Vou focar aqui pra vocês do dia em que a gente descobriu que estávamos estudando com um louco nível psicopata o tempo todo. Depois que o elevador da minha escola foi sabotado de propósito comigo e com meus quatro amigos dentro, a diretora dona Márcia olhou nas câmeras e descobriu quem era o meliante que tinha trancado a gente lá dentro. Após analisar as imagens, a diretora dona Márcia saiu da sala dela e veio na nossa direção pra explicar quem é que era o ser maligno. Aí ela olhou pra aquela galera toda e falou assim, vi que é um aluno, não é do costume dele fazer esse tipo de coisa, irei resolver com ele amanhã pela manhã e tudo vai ser resolvido e vocês vão perceber que nada passou de um mal entendido. Só que ela já estava, ó, se retirando do lugar. Aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, com licença, diretor, mas com todo respeito. O aluno que fez isso viu a gente entrando no elevador, deu um jeito de travar ele com a gente lá dentro, ele pegou o material dele, seguiu a vida dele como se nada tivesse acontecido e foi embora. E a senhora, além de só conversar com ele, não vai nem falar pra gente quem é. Só que aí, pra evitar o tumulto, ela olhou pra mim e pros meus amigos e falou assim, vocês conhecem o Davi da sala de vocês? E eu vou explicar pra vocês quem é Davi. Ele era nada mais, nada menos que um menino quieto. Ele chegava calado, saía de lá mudo, não falava com ninguém e mal respondia os professores. Mas a gente já estava cansado, só queria descobrir quem era, descobrimos e fomos embora. No outro dia chegamos na escola, quem é que estava lá sentadinho com a cara mais santa do mundo? Ele mesmo, o Davi. A diretora deu ordens pra gente não falar com ele? Sim! A gente tinha que obedecer? Claro que sim. Nós obedecemos? Não! Eu já cheguei na sala assim, ó, encarando ele. O Gabriel não estava nem aí, entrou e fingiu que nada tinha acontecido. A Lívia, com a sua extrema inteligência, entrou encarando o garoto errado, que se chamava David, e ela confundiu os nomes. O David, tadinho, ó, assustado, vendo a Lívia encarando ele, não entendendo nada. O Thales chegou, jogou o cabelo que ele nem tinha, foi em direção ao Davi, olhou dentro da cara dele e falou assim, eu espero que você tenha uma explicação muito boa pro que você fez ontem com a gente. E saiu andando. Mas a Giovana Furacão já chegou assim, ó. E falou assim, tu tem algum problema pra resolver comigo e com os meus amigos? Aí o Davi levantou, eles ficaram cara a cara, e ele falou assim, você pode repetir que eu não entendi, por favor? Só que dessa vez, igual gente. Aí a gente já levantou e ficou do lado da Giovana, assim. Só ali já dava pra sentir que ia dar merda. Mas aí a gente escuta um barulho assim, ó. Olhamos pra porta, era a diretora. Aí ela pegou e chamou a galera do elevador e o Davi pra conversar na sala dela. Chegamos na sala dela, ela colocou nós cinco de um lado e o Davi do outro lado da sala. E ela começou a falar como ele era um aluno bom, que ele não dava trabalho, e que ela não tinha entendido o porquê que ela olhou nas câmeras e viu ele mexendo no negócio do elevador. Ele olhou pra ela, deu uma risadinha, e falou assim, ah, foi de propósito, eu queria prender eles lá mesmo. E aí, com a cara mais limpa do mundo, falou que era porque a gente era muito insuportável, ele aproveitou a oportunidade pra zoar com a nossa cara. Aí o Tales gritou assim, mas eu nem sabia da tua existência, garoto. Aí a Lívia, indignada, levantou e falou assim, você é o David? Aí como ela tá assim perdida, a gente mandou ela ficar quietinha. Aí a diretora perguntou o que a gente tinha feito contra ele. Ele olhou pra gente rindo e falou assim, bom, o Romin só sabe fazer fofoca, insuportável. O Gabriel é o bobão da turma, só sabe atrapalhar. A Lívia é legal, só que o cérebro dela não funciona direito, e isso me estressa. A Giovana Furacão grita o dia inteiro na minha cabeça e arruma o barraco por tudo. E o Tales é a mesma coisa, só que um pouco mais feminina, se é que a senhora não entende. Aí a Giovana Furacão já levantou, prendeu o coque dela. Aí, ó, diretora, tá vendo? Tô autorizada pra partir ele no meio. Aí a diretora mandou a gente se acalmar, falou que concordava que a gente era chato, mas que isso não era motivo pra fazer o que ele tinha feito e começou a dar muito esporro no David. E ele, no final da bronca, ainda falou que faria tudo de novo se tivesse oportunidade. Aí a diretora se estressou, falou que ele tava suspenso durante cinco dias e que ele teria que voltar oito horas da manhã com os responsáveis porque teria a presença de um dos oficiais do conselho tutelar. Aí sabe o que o David falou? Beleza, então. Aí a diretora falou que ele tava liberado e se ele não queria dizer nada pra gente antes dele ir. Aí ele levantou, olhou pra cara de todo mundo e falou assim, aí da próxima vez, ao invés do elevador, usem as escadas. A diretora, dona Márcia, gritou assim, já chega, David, fora da minha sala. Aí ele saiu e a diretora ficou lá conversando com a gente e deu uma ordem pra gente não conversar com ele, não brigar com ele. E aí ela falou que a gente podia ir e voltar pra sala, achando que a gente ia deixar aquela situação passar. Só que o que o David não sabia é que ele tinha se metido com um grupinho de adolescentes errado. Oi. Vou fofocar aqui pra vocês do dia em que eu e mais cinco sem noção ficamos presos no elevador da escola e deu muito ruim. Nesse dia, o Gabriel, um amigo meu, que era imperativo, não conseguia ficar quieto e sempre tava fazendo alguma merda. Reuniu os melhores amigos dele. Eu, o maior fofoqueiro daquela escola, a Giovana Falcão, que era best dele e a menina mais barraqueira que eu já conheci na minha vida. E a Lívia, a menina que ele gostava que era amiga de todo mundo que só tinha um defeito, a inteligência. Na verdade, era a falta de inteligência. E aí o Gabriel começou a explicar o plano dele. Ele chamou a gente pra matar a última aula do dia lá na quadra pra gente ficar lá jogando bola, zoando até o sinal tocar e ir na hora da gente ir embora. E o plano era o seguinte, não tinha como a gente acessar a quadra pela escada porque a professora era a única que tinha a chave do portão lá de cima. E aí só sobrou uma alternativa que era o elevador. Porque quando você subia de elevador e descia lá na quadra no quarto andar, você já saía praticamente no meio da quadra e não tinha que passar pelo portão porque ele ficava lá do outro lado. Eu achei uma péssima ideia. A Lívia, depois de ouvir o plano todo, perguntou por que a gente não podia ir de escada. E a Giovana não estava afim de ficar na sala e topou. Então a gente acabou indo mesmo. E no momento que o Gabriel ia apertar pra subir o elevador, o Thales da nossa turma passa para de frente pro elevador. Pra quem não sabe, vou explicar quem é o Thales. Barraqueiro, encrenqueiro. Tava sempre estressado, reclamava de tudo, arrumava confusão por qualquer coisa. Ele encarou nós quatro, deu uma risadinha de canto, ele também tava com material de colar porque ele ia fugir pegou, jogou o cabelo que ele nem tinha pra trás e falou assim, pois agora eu também vou. No que ele ia pisar pra dentro do elevador pra subir com a gente, Giovana Furacão com seus seis metros de altura parou na frente dele e falou assim, ah, mas você não vai não porque ninguém te chamou. Aí ele encarou a alma dela e falou assim, poxa, que pena a diretora vai adorar saber que você e sua banhada vão matar a aula lá na quadra. Aí não teve jeito, né? Tivemos que levar ele. Apertamos o botão pra subir, elevador passou pelo primeiro, pelo segundo. Quando ele ia chegar no terceiro, ele só fez assim, ó. A luzinha principal apagou o Gabriel, de tanto desespero que ele ficou pra apertar o botão e magicamente o elevador voltar a funcionar, ele conseguiu afundar o botão. Eu tava com muito calor já tava começando a ficar sem ar. Aí a Lívia, do nada, falou assim, gente, eu tô passando mal, eu tenho aracrofobia, eu não posso e não consigo ficar em um lugar fechado. Aí eu falei assim, é claustrofobia que se fala, eu sou a Malu. No que ela deu uma risadinha, ela falou, vou desmaiar. Começou a apanhar as mãos assim na parede do elevador, foi abaixando devagarzinho, encostou assim e fechou o olho. Se ela desmaiou, morreu momentaneamente, dormiu, ninguém sabe. A gente só sabe que ela não acordou a partir daí. O tempo foi passando, o nosso desespero aumentando e tava cada vez mais quente lá dentro. E o ar foi ficando difícil de respirar também. Os celulares, sem nenhum sinal, a gente gritou pedindo ajuda e nada, a gente ouviu o sinal tocando da hora da saída e a gente se tocou que a luz não tinha acabado e que só o elevador tinha parado. Esperamos mais um tempinho, outro sinal tocou que era a galera da tarde que tava chegando, a criançada. Gente, tinha passado muito tempo e a gente ainda tava lá dentro. Eu fiquei em silêncio absoluto porque as minhas ideias já tinham acabado e eu já tinha aceitado que a gente ia morrer. Até que o Thales pegou e falou assim, Gente, vamos fazer alguma coisa. Eu não quero morrer do lado de gente feia não. O mais forte pode ser levantando aí, ó, e derrubando essa porta aqui. A Giovana levantou assim, olhou dentro da cara dele. Naquele momento só se passava uma coisa na minha cabeça. A Giovana vai acabar com ele. Aí ela pegou e falou assim, Me dá licença aí da porta então que a mais forte sou eu. Deu uma leve encostada nele, né, pra ele sair da frente da porta. Ele voou na parede do elevador porque ele era leve, ela era forte. Ela arregaçou a manga dela assim, ó, e começou a socar a porta assim, e gritando socorro ao mesmo tempo. Até que a gente ouviu uma voz familiar perguntando assim, Ei, vocês estão presos aí no elevador? Nós reconhecemos que era a voz do Zé, o zelador lá da escola. E a gente, todo mundo junto, começou a gritar falando que era a gente que tava lá, menos a Lívia que tava dormindo desde a hora que o elevador parou. Aí o Zé gritou pra gente que os bombeiros já estavam chegando que era pra gente se acalmar. O que pra gente tinha sido uma aventura e acabamos ficando presos dentro do elevador tinha se tornado uma zona do lado de fora. A partir do momento em que o sinal tocou e alguns de nós que estávamos no elevador não chegamos em casa e nem demos nenhum sinal de vida, alguns pais ligaram pra escola perguntando se a gente estava lá. Diretora olhou a câmera de entrada e viu que a gente só tinha entrado na escola, mas a gente não tinha saído. Os pais começaram a se preocupar e foram pra escola. Nesse meio período, as crianças da tarde que estavam passando pelo corredor toda hora estavam ouvindo uns gritos, umas brigas, bem longe assim, tipo voz de fantasma, porque elas estavam no corredor onde o elevador estava. E aí umas começaram a ficar com medo falando que a escola estava mal assombrada. Um amiguinho foi chamando o outro, no final estava todo mundo no corredor pra ouvir as vozes do além. E virou uma bagunça a escola. Até que o zelador apareceu, ouviu e percebeu que podia ser alguém que estava preso no elevador. Imediatamente ele falou com a diretora, ela, a dona Márcia, que já tinha chamado o policial de um postinho que era do lado da minha escola, pra ajudar ela a resolver o que estava acontecendo, conseguiu, juntamente com o policial, ligar os pontos de que as crianças desaparecidas estavam esse tempo todo presas dentro da escola no elevador. Aí depois que alguns pais já estavam na escola, ajeitou o cabelo e foi a primeira a sair do elevador. Aí depois um cochicho aqui, um cochicho ali, já estava tudo quase resolvido. O policial, o chefe que estava lá, chamou a diretora e nós cinco que estávamos no elevador pra conversar. Olhou na nossa cara e perguntou assim, alguém viu vocês entrando dentro do elevador? Algum amigo, alguém fez alguma brincadeira, alguém percebeu que vocês estavam lá? Imediatamente eu respondi que ninguém tinha visto, que ninguém sabia, que só quem sabia estava ali dentro. Aí ele olhou pra casa da diretora com uma cara de suspense assim, ó, e falou, então nós temos um problema porque o elevador e ela falou que tinha e ele pediu pra ir lá ver as filmagens alegando que aquilo ali era um caso muito grave e saíram os dois pra sala da diretora pra ver as filmagens. Ficou o maior climão. Vocês estão achando que acabou por aí? Isso aí foi só o início do caos. Oi, vou contar pra vocês do dia em que eu e meu irmão caímos dentro da casa da mulher mais barraqueira do bairro. Estávamos finalmente de férias e o meu irmão soltando pipa. A linha de uma pipa embolou na outra e elas se roçaram e uma pipa começou a esculachar a gente quando os nossos responsáveis não tinham um mínimo de senso. Falou da nossa família falou da nossa casa falou do meu irmão sobre o meu irmão ela tava certa? Tava certa. Depois que a dona Rê Rê terminou de falar tudo que ela tinha pra falar ela finalmente virou pra frente e olhou na cara da minha prima e falou assim Pois bem, eu quero saber como que vai ficar o meu preju... Ela travou. Sabe por quê? Dá uma segurada que eu vou abrir o Rê-ço. Vou escolher uma música e apresentar pra vocês uma curiosidade. O Rê-ço tem a opção Similar Mix que é uma playlist que seleciona as músicas, álbuns e artistas que você já está acostumado a ouvir. Quando assim, a oportunidade de ouvir diversas músicas relacionadas ao seu gosto atual. E na função dos membros premiums nós temos a opção de ouvir música com altíssima qualidade para você ter a melhor experiência dentro do aplicativo. E também existe o plano da família onde você e mais seis pessoas podem dividir a mesma conta e com 33% de desconto terão acesso às funções premiums. Voltando pra fofoca a minha prima já conhecia a dona Rê Rê há muito tempo. Minha prima trabalhava no centro. A dona Rê Rê gastou horrores no salão e não pagou. Minha prima já fez o contato visual. Ela começou a escolachar a dona Rê Rê falando que ela pagava de barraqueira de certa da comunidade mas que tava devendo horrores. Pela primeira vez a dona Rê Rê tava envolvida num barraco em que a pessoa te ouviu e abaixou a cabeça foi ela e falou sim pra Rê Rê. Assim que a senhora pagar absolutamente tudo que você deve lá no salão eu mesma faço questão de pagar o prejuízo do seu telhado. Passar bem e boa tarde. E resumindo meu irmão teve que colocar gesso no braço dele eu tive que tomar injeção porque o prego enferrujado me machucou e a minha prima ainda obrigou a gente a contar pra nossa mãe. Eu chorando contei tudo detalhe por detalhe e a mãe olhou pra minha prima e me perguntou se era verdade. Quando a minha prima confirmou que tudo que tinha acontecido era verdade a mãe olhou pra mim e pro meu irmão de cima a baixo e falou assim bem feito e deixou a gente de castigo as férias inteiras. Oi dia em que a filha da diretora quebrou a maior regra da escola na frente da mãe dela a dona Marcia enquanto eu vou fofocando você vai assistir o vídeo. Na minha escola tinha um projeto chamado Vivendo e Aprendendo onde eram reunidos os piores alunos da escola pra ter aula sobre disciplina e educação respeito tudo que a gente não tinha. A filha da diretora ela ia lá pro meu colégio que era uma zona escola pública participava como ajudante da policial que ensinava as coisas pra gente no projeto. E essa menina ela era uma santa era educada não falava palavrão cristalzinho diamante da mãe dela mas aí ela começou a participar de umas aulas com a gente começou a gostar de passar um tempo com a galera da pesada não, porque naquela sala de aula tirando eu ninguém prestava pra vocês terem uma noção olha o povo que tava lá meu irmão só fazia merda Giovana Furacão escandalosa barraqueira briguenta um amor de pessoa os gêmeos do sétimo ano já quase colocaram fogo na escola uma vez o amor dele Raíssa Pimentão destruidora de lares ela mandava metade da escola obedecia e tinha eu que fui injustamente acusado de ter feito fofoca fora os outros que se eu falava vão vir aqui na minha porta aí a filhinha da diretora andando com esse bonde todo começou a se revelar passou a matar aula com a gente discutia com os outros começou a falar palavrão virou o pesadelo da diretora que era uma ideia porém olha, existiam muitas regras naquele colégio quase nenhuma era respeitada a principal que a diretora tinha ódio era de beijo ou seja, dentro da escola nenhum dos adolescentes podia dar uma bitoquinha até que teve um dia a professora policial passou mal e a gente ficou de aula livre o quadro tava cheio de atividade o que a gente fez? nos reunimos e obviamente jogamos verdade a consequência mas calma aí que agora eu vou pegar o meu celular e vou abrir o resto vou escolher uma música e apresentar pra fofoca aí né, o jogo começou até que teve uma hora que o meu irmão desafiou a filha da diretora a beijar a pessoa em que a garrafa parasse a garrafa girou, girou, girou girou e parou né numa das pessoas que tava na roda a Valentina levantou e falou assim ó pra pessoa que a garrafa tinha parado levanta aí pô desafio é desafio e ó a turma toda comemorando, gritando de repente a gente só escuta assim ó parabéns era a dona Márcia no centro da sala de aula visão panorâmica de um lado a diretora general na porta do outro a filha dela ficando com a Giovana Furacão a dona Márcia travou ela entrou em pane ficou lá encarando a gente começou a chorar chorou chorou mais um pouco chamou a filha dela chorando ainda e saiu da sala mal sabia a gente que depois daquele dia a dona Márcia ia transformar aquela escola num hospício oi dia que uma menina ficou careca lá na escola por causa de briga enquanto eu vou fofocando vai assistindo esses vídeos aí um desocupado no meu colégio que tinham muitos lá decidiu criar uma página de fofoca da escola que era cada coisa que eles postavam lá só fofoca boa tá em uma das postagens estavam falando que a Raíssa Pimentel uma das meninas mais sinistras da escola ela era amada por ninguém temida por todos e respeitada até pelos professores e nessa fofoca que saiu com o nome dela falava que ela e o namorado da menina mais popular da escola estavam ó de rolo aí no mesmo dia que essa fofoca saiu a menina mais popular da escola que era da minha sala inclusive ela era linda tinha um cabelo lindo no geral ela era maravilhosa mas quando ela abria aquela boca eu te caçava pra começar a falar a vontade de se jogar da primeira coisa que tu visse pela frente pensa numa pessoa chata o nome dela Camila eu não falaria nem se me pagassem 100 mil reais chegou ela famosinha com o suquinho dela na mão e com o bonde dela que ela só não dava em bonde eu desfilando jogando o cabelo parou na frente da Pimentel e falou assim que história é essa de você tá querendo roubar o meu macho e não sei o que que não sei o que é lá que você tá trocando mensagem com o meu marido e a Pimentel deu dois passos pra frente ficou ó cara a cara com a meliante e falou assim eu dando mole pra ele para que tá feio né a famosinha não aguentou o desaforo tirou a tampa do suco dela e jogou em cima da Pimentel é disso que eu tô falando e se o inspetor já chegou separando as duas todo mundo ficou surpreso tinha bafafalha de que ia ter briga mas não teve nada um mês depois ninguém nem lembrava da história direito um certo dia na hora do intervalo na porta da minha sala tinha uma parte de vidro então quem tava passando do lado de fora dava pra ver quem tava dentro da sala e dentro da sala tava eu, a minha amiga e a famosinha dormindo a Raíssa passa da porta ela faz o reverso e volta e vê que a menina tava sozinha lá atrás dormindo ela abriu a porta da minha sala chegou na gente perguntou se tinha como a gente dar uma moral de sair mas eu estava na minha sala mas em respeito a todos os ossos do meu corpo que ela quebraria se eu falasse não eu saí dois minutos depois a Pimentel saiu da nossa sala sem nenhum grito tá né a gente nem ligou sinal tocou todo mundo começou a entrar na sala de novo e bando de adolescente agitado acordou a menina de repente parecia que ela ligou uma sirene dentro do corpo dela começou a gritar ela levantou e passava a mão assim no cabelo dela um estufo saindo assim ó o cabelo dela todo falhado tinha parte que tinha isso aqui de cabelo o resto tava grande aqui tava picotado quando ela foi no banheiro se olhar então ela viu o estado dela o jeito que ela tava ridícula começou a surtar perguntando quem era chamou a diretora a diretora teve que chamar os pais dela a mãe dela processou a escola tirou a famosinha de lá e ainda fez um barraco foi lindo gente a diretora não tinha como resolver porque as câmeras do segundo andar não estavam funcionando e ninguém tinha visto quando começaram a perguntar de sala em sala eu e minha amiga fomos dormir juntos e acordamos ó calados finalizando a fofoca a gente nunca mais viu a careca depois daquele dia e uma semana depois que ela saiu da escola a Raíssa Pimentel tava pegando o namorado dela oi vou focar aqui pra vocês do dia em que eu e a minha amiga ficamos presos dentro do lixo nesse dia tava tendo festa na rua então a criançada tava toda reunida eu já sabia que ia ser um dia que ia entrar pra história eu e a minha amiga só não esperávamos que a história fosse sobre a nossa derrota aí juntou os adolescentes e as crianças e já tava de noite aí a gente decidiu brincar de quê? de pique-sconde tava com o Zezinho e ele foi lá contar pra todo mundo se esconder aquela criançada invocada começou a correr e se esconder nos melhores lugares minha amiga não era devagar só na mentalidade ela era devagar em tudo aí eu e minha amiga correndo ela arrebentou o chinelo mas a gente não desistiu não porque a gente é pobre mas a gente não é fraco eu só não vou falar o nome dela porque não é uma história muito agradável e ela vindo no pisa raso, pisa fundo pisa raso, pisa fundo resumindo quando a gente chegou na melhor parte da rua todo mundo já tava escondido em algum lugar o menino que ia vir procurar já tava terminando a contagem dele minha amiga olhou pra mim e falou assim vamos entrar nessa lixeira aqui só tem papelão aqui dentro aí gente, pelo amor de Deus entrar numa lixeira negócio tudo sujo, fedendo pra colocar uma música adequada, né? e olha só que legal usuários novos e antigos tem 50% de desconto na adesão e se você, assim como eu gosta de ouvir músicas com altíssima qualidade vem pra isso basta você clicar no link que tá na minha biografia e utilizar o meu código mas não perde tempo não, tá? que é limitado aí os adultos ficaram rindo da gente na nossa situação porque a gente tava todo sujo com o fedor daquela lixeira mas no final deu tudo certo só que não no período em que a gente tava sapatilhando dentro da lixeira fazendo escândalo chamaram as nossas mães minha mãe veio com toda a delicadeza e me levou pra casa a mãe da minha amiga só cruzou os braços na frente da rua e falou assim passa agora eu nunca vi a minha amiga correr depois disso o pessoal da rua ficou chamando a gente de dupla da Condep fofoca de uma das maiores brigas que eu já vi na escola tinham duas meninas que dominavam a minha escola uma delas era a Giovana Furacão a Quebra Ósos a Esmaga Costelas e a outra era a Pimentel que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu tenho amor à minha vida e porque ela já deu uma coça em duas amigas minhas e uma delas quase ficou careca eu não estou maluco não quero ser a próxima vítima então eu vou ficar calado raiz da Pimentel, gente essa menina não era de gritar não era de fazer barraco com ela não tinha historinha se ela não gostava da pessoa ou tinha alguma coisa pra resolver ela resolvia por bem ou por mal ela e a Giovana se odiavam não davam certo porém a Raíssa foi transferida pra nossa turma ou de todos os lugares que ela podia escolher ela sentou no lugar da Giovana Furacão chega a Giovana tá sentindo esse cheiro de treta? ela já chegou marchando botando bronca olhou pra cara da Raíssa e falou assim sai do meu lugar agora minha sala ficou em silêncio e na cabeça de todo mundo tava passando a mesma coisa a Raíssa não é louca de confrontar a Giovana gente, ela era louca sim ela olhou assim ó pra Furacão e falou assim poxa colega teu nome não tá escrito aqui eu ouvindo aquilo tava assim na parede e com esse clima de suspense que ficou eu vou abrir o Reço pra colocar uma música adequada né e olha só que legal usuários novos e antigos tem 50% de desconto na adesão e se você assim como eu gosta de ouvir músicas com altíssima qualidade vem pra Reço basta você clicar no link que tá na minha biografia e utilizar o meu código mas não perde tempo não tá que é limitado voltando pra fofoca depois que Giovana ouviu aquele desaforo começou a gritar com a menina arregaçar as mangas assim prender o cabelo e ela não parava de falar tava fazendo barraco sozinha e falou assim pra Raíssa você vai sair do meu lugar sim do jeito difícil ou do jeito fácil a tua sorte é que a diretora falou que se eu encostasse o dedo em mais alguém eu ia ser expulsa da escola Raíssa olhou dentro do olho da Giovana cruzou os braços e falou assim eu pago pra ver você me tirar daqui a Giovana surtou começou a ficar igual um fracão dentro da sala de aula fazendo um escândalo batendo o pau não mexendo o pescoço a Raíssa nem piscou a Giovana já vermelha de tanta raiva pegou a mochila da Raíssa que ela tinha deixado no chão foi até a janela com a mochila dela na mão estendeu o braço assim ó pra fora da janela e falou assim colega eu quero ver você estudar no meu lugar sem o seu material e abriu a mão gente a mochila caiu no primeiro andar lá no pátio a Giovana foi na direção da Raíssa a Raíssa levantou as duas se encararam assim aí a Raíssa bem séria olhou pra Giovana e falou assim acho que é melhor a gente resolver os nossos problemas fora da escola e saiu da sala pra pegar a mochila dela gente foi o melhor confronto que eu já vi na minha vida presta atenção nessa fofoca chegou o dia da prova de história e a professora de história era igual o sargento do exército sem contar que ela odiava a nossa turma só porque a gente gritava ria o dia inteiro não fazia dever e eu só não vou falar o nome dessa professora eu só vou expor ela aqui porque a dona Márcia a antiga diretora conseguiu o meu número e me mandou mensagem pedindo por gentileza pra eu não tocar mais o nome de ninguém daquela escola não adianta gente não vou falar o nome da professora não quero tomar processo entendeu mudei de vida professora Lucilene e eu falo mesmo tão querendo me calar mas não vão conseguir não aí antes dessa abençoada dessa professora chegar pra dar a prova dela tinha o Breno gente eu não tô zoando a matéria nada entrava na cabeça daquele garoto eu já vi ele zerar a prova em dupla com consulta sabe quem era a dupla dele? o meu irmão ha 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 o Breno começou a escrever um monte de colo um monte de respostas na cadeira dele aí a general Lucilene chegou né mandou todo mundo pros seus lugares e o Breno todo feliz colou assim pra professora ô professora pode começar a prova pode começar bora começa aí a professora naquele olhar de gavião que suga a alma das pessoas percebeu que ele tava diferente aí antes de deixar a gente virar a folha e fazer a prova ela falou assim pra turma toda quem quiser ir no banheiro e beber água tá liberado durante 5 minutos aí o Breno levanta né desfilando e vai no banheiro porque ele saiu pra fora da sala e o professor em bom segurança olhou pra mesa dele tirou a mochila dele de cima da cadeira e viu um monte de coisa escrita ha 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 aí ela olhou pra turma e falou assim eu não quero que ninguém fale nada pegou a cadeira dele e trocou com uma da última fileira aí ele voltou do banheiro né tá todo feliz uuuh a professora liberou pra fazer a prova o Breno foi botou o nome dele a turma, a data aí de chavadinho ele abriu a perna pra ver a resposta na cadeira né a cadeira limpinha aí ele olhou assim aí ele começou a se remexer assim na cadeira levantou pra ver o que tinha de errado começou a tremer começou a ficar pálido ele não sabia nada daquela matéria de nenhuma matéria na verdade começou a ficar sem ar falou professor eu não tô bem aí a prova foi rolando o tempo foi acabando quem terminava podia ir embora e como eu enrolava pra fazer a prova eu sempre ficava por último aí chegou uma hora que ficou eu ele e a professora na sala de aula aí ela falou que faltavam dois minutos pra acabar ele não tinha respondido nada da prova a professora falou assim pra ele você tá muito nervoso vai beber um pouco de água daqui a pouco você volta e tá liberado aí ele foi beber água a professora foi e trocou as cadeiras de lugar de novo quando ele voltou e viu que a cadeira dele tava cheia de resposta de novo ele sentou todo feliz ele abriu a perna pra colar as respostas a professora pega a prova dele falando que o tempo tinha acabado ela falou assim pra ele que pena que não deu tempo de você colar boa sorte no que vem e aí no final do ano não teve jeito ele reprovou pela sexta vez oi vou falar pra vocês da maior vergonha que minha mãe já me fez passar na escola estava chegando o dia das crianças e na minha escola sempre tinha uma comemoração uma festa pra gente naquele ano ia ter uma homenagem pra todos os alunos do nono ano porque ia ser o último ano deles na escola ia ter a formatura e blá 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 aí o pessoal da escola escondido da gente pediram pros pais dos alunos do nono ano mandarem fotos da gente pequeno bebê, criancinha e uma foto atual com a idade que a gente tava na época e guarda essa informação que ela é importante e chegou o dia das crianças já tava tudo dando errado fiquei 3 horas na fila do pula-pula quando finalmente chegou a minha vez e eu entrei naquela merda um dos pés do pula-pula quebrou e tombou pro lado foi todo mundo um caindo em cima do outro mas eu levantei de cabeça erguida meu corpo todo dolorido ancando porque tinham caído em cima da minha perna tu acha que tinha uma lágrima no meu rosto? ah não tinham muitas lágrimas pelo menos a vergonha do dia eu já passei não tem como piorar piorou gente aí anunciaram no microfone chamando o turma do nono ano e eles explicaram como é que é ser a dinâmica com o microfone a diretora na frente da escola inteira ia chamando aluno por aluno entregava a lembrancinha e a pessoa ia embora e quando a pessoa subia no palco atrás dela gigante num telão ia passando as fotos que os pais enviaram uma coisa linda entendeu? uns bebezinhos bonitos umas crianças arrumadinhas entendeu? as pessoas souberam selecionar quando chegou na minha vez fui eu né no palco lá em cima que eu peguei a minha lembrancinha o pessoal começou a rir na minha cabeça eles estavam rindo porque eles tinham gostado da minha passada né mas eles estavam rindo muito eu não sou tão engraçado no que eu olhei pra trás as fotos minhas bebê criancinha tomando banho na banheira fotos iam passando e só ia piorando tinha foto fora da banheira acabou de tomar banho tinha foto limpando minha fralda cheia de cocô não tinha onde eu enfiar minha cara não tinha o que fazer eu cheguei na diretora né que tava dando gargalhada do meu lado e aí esperei a apresentação terminar entendeu? falei pra ela com todos os sentimentos ruins entendeu? eu tava pronto pra lacrar em cima dela e falei assim pra ela é a dona Márcia já é tá já é eu sei que a senhora fez de propósito tu vai ver tu vai ver me dá minha lembrancinha aqui peguei e desci do palco saí correndo tinha minha mãe falei que eu queria ir embora a gente foi graças a Deus a vergonha tinha passado era o que eu tinha achado porque chegou na escola no outro dia todo mundo sabia o meu nome todo mundo sabia quem era eu eu tinha tanto apelido que fica difícil até de saber qual era o pior fraldinha biluzinho banheirinha cagão poderoso chefinho minhoquinha de caixa d'água mas isso não me afetou na época e não me afeta hoje em dia mas se eu ver algum comentário bobo vou clicar no perfil da pessoa vou mandar uma mensagem barbarizando mentira umas quatro vezes e eu vi uns três escorregando assim brincando de escorrega na minha cabeça mas como eu era careca eles não ficavam muito tempo perto de mim não aí passou um tempo né que os bilhetes foram mandados os responsáveis começaram a dar remédio cuidar das crianças e na escola a gente tinha que ter um afastamento e assim que a piolhada acabou a irmãzinha da Giulia que era criança inocente deixou escapar que ela pegou piolho do Miguelzinho do sexto ano e sabe de quem que ele era filho? da diretora Dona Márcia piolhenta piolhenta Dona Márcia se você vê esse vídeo foi só uma fofoquinha não me expulsa da escola pelo amor de Deus Oi eu vou fofocar pra vocês do dia que deu excursão escolar pra outra cidade e o motorista do ônibus se recusou a trazer a minha turma de volta durante a viagem a minha turma que era a mais bagunceira da escola não tava se comportando igual a gente costumava se comportar dentro do colégio a gente tava três vezes pior a minha turma escolheu a gente a gente desceu e o motorista começou a desabafar com o inspetor e com a tia da cantina falou que não ia levar a gente de volta que é muita bagunça que ele se estressa que ele não consegue se concentrar no trânsito que a gente grita muito ele só falou a verdade sobre a nossa turma e tava certo? sim mas ele tinha o direito de expulachar todo mundo? tinha o inspetor começou a falar não pelo amor de Deus não deixa a gente aqui não de tanto que o inspetor insistiu o motorista acabou aceitando levar a gente de volta que era o mínimo que ele tinha que fazer ele ia abandonar a gente lá com os bichos aí o motorista juntou a nossa turma e começou a falar aí pessoal na hora que o passeio acabar se vocês voltarem bagunçando pra cidade de vocês vou abandonar todo mundo no meio do caminho beleza? aí o pessoal ok, tranquilo foi mal aí motor aí o resto da excursão vocês já sabem como é que foi né? minha turma tocou o terror no zoológico e tocou o terror no ônibus voltando os funcionários do zoológico ligaram pra diretora pra reclamar da nossa turma e o motorista no meio da viagem voltando pra casa surtou gente começou a colocar a gente pra fora do ônibus oi eu vou focar pra vocês no dia em que a pior turma da escola ganhou através de uma gincana um passeio gratuito pra um zoológico em outra cidade minha turma tava agindo normalmente aí veio a dona Márcia explicou pra gente que a turma campeã ia ganhar um passeio pra um zoológico tudo gratuito aí ela pediu que através de uma votação a turma escolhesse quatro pessoas e esses quatro alunos dessa sala representariam a turma na gincana respondendo as perguntas e subindo pontos até ter um campeão dos quatro alunos que foram escolhidos na minha sala eu só vou contar um deles pra vocês que sou eu sim gente o pessoal me escolheu eu podia até ser fofoqueiro boca aberta boca de caçapa boca de leão mas eu era um fofoqueiro nerd os outros três alunos que foram escolhidos eu nem vou falar o nome deles porque é um mais insuportável e mais chato do que o outro e o dia que eu tocar no nome deles é porque eu tô maluco tinha a Julia a riquinha da minha sala se achava mas ela era inteligente Jovano Furacão a mais barraqueira da escola foi escolhida porque o pessoal tava com medo dela quebrar todo mundo na aula de saída e o Gabriel que era chato, palhaço, irritante entendeu? e só falava de futebol gente que equipe é essa? o nosso time em comparação ao das outras turmas tinha inteligência participada de gincana uma pena que a senhora vai ter que se aposentar né ela tava isso aqui ó pra ela surtar gente eu contei essa fofoca aqui pra vocês mas não é pra incentivar vocês a trapacearem e a roubar não tá? inclusive eu me arrependo muito maravilha oi gente eu saí do dentista e no caminho pro meu ponto de ônibus eu passei numa praça e a praça tava lotada de criança até que uma menininha passa por mim quase quebrando o pescoço e faz assim ela começou a gritar falando que me conhecia do TikTok que não perdia uma fofoca e passou uma dupla de crianças aí o menino me encarou olhou dentro da minha cara e falou assim aí tu é o menor do TikTok né aí a fama começou a subir na minha cabeça eu falei assim sou eu mesmo aí ele cruzou os braços e falou assim então prova que é você aí eu falei assim não preciso provar que sou eu só falei isso porque meu celular tava descarregado não tinha como eu mostrar pra ele aí ele falou assim viu é fake eu sabia que não era você aí eu levantei a minha mão assim olhei no fundo do olho dele e fiz assim oi aí ele surtou pediu pra tirar foto me deu um abraço aí um monte de criança começou a se reunir em volta de mim e a situação ficou fora de controle mas que eu já tinha tirado umas 10 fotos chegou um pré-adolescente se gravando e eu aparecendo lá atrás falando assim ó aí irmãzinha tá vendo aquele meu lá atrás é o do TikTok aquele chatão fofoqueiro que tu assiste encontrei ele aqui na praça não aguento mais ouvir a voz dele mas no final quando todo mundo já tinha tirado foto comigo veio ele e pediu pra tirar foto comigo aí sabe o que eu fiz? tirei provavelmente ele assiste minhas fofoca aqui também porque ele falou o meu nome seu Maria Fifi eu falo mesmo depois de conversar ou ele tirar foto com todo mundo e fofoca dei tchau pra galerinha e fui em direção ao meu ponto de ônibus aí uma menininha veio gritando puxou o meu casaco e falou assim oi meu nome é tananá 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 que eu não posso falar pra não expor o nome dela é Sofia eu falo mesmo e eu tenho uma história uma fofoca que aconteceu comigo lá na escola muito engraçada você pode contar no tiktok por favor só que assim as fofocas que eu conto aqui são minhas do meu irmão ou das minhas amigas só que eu contei a história de seguidor aqui aí eu perguntei pra ela qual que era a história porque se fosse muito boa eu ia contar aí ela falou assim é do dia que eu tava com dor de barriga e me caguei na escola aí eu olhei pra ela de baixo pra baixo porque ela era baixinha e falei assim meu Deus me manda essa fofoca agora e assim que eu receber a história completa a primeira coisa que eu vou fazer é vir fofocar pra vocês oi vou contar pra vocês do dia em que minha professora desistiu de dar aula porque peidaram na sala gente pobre de escola pública chegou na sala de aula aquele dia quente no verão fomos ligar o ventilador foi o povo ligar aquela merda começou a tremer fazer um barulho estranho soltar um cheiro de queimado e diz que explodisse ou caísse na cabeça de alguém desligaram ele é aquele calor foi a professora pisar na sala de aula começou a chover o povo começou a fechar as janelas hoje um tempo copiando a matéria do quadro a nerd lá da frente falou assim nossa que cheiro ruim alguém peidou aí a turma virou um caos né aquele ambiente tudo fechado ventilador com cheiro de queimado um calor o povo tudo suado meu nariz e meus órgãos já tinham derretido por dentro se alguém acendesse um fósforo naquela escola a cidade toda ia explodir e uma menina que tava dormindo na sala de aula ela deve tá lá até hoje porque se ela não acordou com aquele cheiro podre é porque ela desmaiou e entrou em coma sério se um novo vírus tivesse que surgir teria sido naquele dia naquela sala eu não sabia se eu tava no lixão se eu tava no esgoto eu só tinha uma certeza e eu continuasse lá dentro eu ia morrer e eu e minha amiga aqui ó pelo amor de... aí a professora vira pra trás e fala assim gente tá impossível ficar nessa sala aqui vocês tão todos liberados pro intervalo mais cedo hein quando o intervalo acabou a chuva já tinha passado as janelas já estavam abertas o inspetor veio avisar que a gente ia ser liberado mais cedo porque a professora tava passando mal o inspetor antes de fechar a porta falou assim ela tava com dor de barriga a gente juntou né 5 mais 4 11 e descobrimos que ela que tinha peidado não vou falar o nome dessa professora porque eu acho nada a ver muito desnecessário gente é Cláudia nossa turma off sem os adultos saberem tirando o inspetor que ele era da zoeira também as teias da cantina as teias da limpeza os professores legais e todas as outras turmas da escola só a gente sabia do apelido dela era Cláudia Cheirosa mas isso acabou no dia em que ela descobriu o apelido e humilhou a nossa turma oi enquanto a receita passa eu vou fofocar pra vocês do dia em que a professora zerou a prova da metade da minha turma o pessoal da minha sala quando chegava a semana de provas tinha um grupinho no whatsapp aonde seriam passadas todas as respostas da prova só quem não participava desse grupo eram os nerds porque eles eram fofoqueiros cínicos e queridinhos dos professores iguais a mim e além dos nerds tinha uma menina também eu não vou falar o nome dela porque de vez em quando ela vê o meu stories no app vizinho mas não me segue não sonsa e lá eu dou o complemento das histórias aqui aí ela vai saber que eu falei dela e vai ficar muito bolada Larissa gente a dona Marcia não tava mais aguentando a gente aí colocou essa menina na nossa turma qualquer act que a nossa turma fizesse a diretora já estava sabendo a professora que ia aplicar a prova naquele dia eu já falei o nome dessa professora aqui e contaram pra ela mas não deu em nada e eu vou falar de novo é a Alessandra é ela tava suspeitando a minha turma porque ela dava matemática ela era uma professora enjoada chata e a gente só tava tirando acima de 8 com ela e ela sabia que a gente era burro então não tinha como tirar mais de 8 no momento em que ela começou a suspeitar ela conversou com a Larissa a Larissa aquela bocuda contou pra professora que a gente tava mexendo no celular na última prova como eu era um nerd bagunceiro eu já tinha me ligado e falei assim vai todo mundo se ferrar quer ver? gente não deu outra ela passou a prova cagou deixou todo mundo colar tirando os nerds eu, a Larissa e uma amiga minha que eu tinha avisado todo mundo colou e sabe o que aconteceu? era uma prova toda de múltipla escolha e ela fez uma prova única pra todo mundo ou seja as questões que tinham na minha prova e na de todo mundo eram únicas ninguém mais naquela sala tinha a mesma questão o povo que colou zerou a prova e no dia de entregar a prova a professora olhou pra gente falou o nome das 8 pessoas que não tinham zerado a prova e que o resto da turma ia ter que fazer uma recuperação porque todo mundo zerou e uma das coisas que ela falou pra minha turma é que nem pra colar a gente servia e era verdade oi enquanto a receita passa vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do sexto ano quis bater em mim e na minha amiga quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola tinha um grupinho de meninos e meninas do sexto ano brincando ali na frente eles ficaram atrapalhando o nosso caminho e a minha amiga com toda a classe do mundo passou por eles jogando a cabeça de um pro lado tacando a mochila na outra menininha falando assim dá licença que eu tô passando dá licença e as crianças se revoltaram tinha um menino que liderava aquela equipe ele era riquinho mimado atentado cria de condomínio e só falava palavrão só não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna aí vai que atrai energia ruim pra minha casa assim que a gente passou por eles e esbarrou o líder que tava falando que era uma praga o Enzo começou a falar que eles iam bater na gente aí a menininha do sexto ano super revoltada que só falava assim mexendo o pescoço ela tava falando que ia deixar a minha amiga careca na hora da saída quando a gente pisou no pátio pra ir embora a gente só viu aquele bando de criança do sexto ano junta e aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados aí a barraqueirinha a mais estressada tava batendo o palmo falando assim a gente só tá esperando eles dois chegarem tinha umas criança com pedra na mão e o Enzo se organizando com os meninos falando que ia bater de mulô mesmo aí eu e minha amiga representantes do grêmio maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolham bons no argumento e cheios do deboche fizemos isso aqui ó demos meia volta saímos correndo e fomos pra coordenação com muita atitude e revoltado chegamos assim na sala da dona Valéria foi dona Valéria é que tem umas crianças do sexto ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga e agora eles tão causando uma algazarra só que a gente não fez nada só demos uma esbarradinha neles a coordenadora Valéria como já conhecia a gente e sabia que a gente não mentia pra ela levantou e foi lá no pátio aí ela chegou no ninho dos Smurf começou a brigar com eles falou que era pra deixar a gente em paz que se tivesse mais uma reclamação aí ia mandar bilhetinho pros pais das crianças oi fofoca da briga do Gabriel e do Miguel quando o Gabriel dedurou que tinha sido eles dois que tinham colocado a taxinha na cadeira da professora o Miguel deixou bem claro que se desse merda pro lado dele que ele ia arrebentar o Gabriel eles já abriram a porta e chegaram na nossa sala discutindo gente aí o Miguel falou assim vou continuar de graça pra tu ver se não vou te quebrar na hora do intervalo o Gabriel olhou pra cara dele e falou assim quem? e o Miguel respondeu eu mesmo aí o Gabriel te perguntou alguma coisa a minha sala virou um estádio de futebol todo mundo gritando batendo palmas jogando caderno aí quando o professor não conseguiu acalmar todo mundo não são os dois bocotes que estavam rindo igual uns idiotas no canto igual uma hiena não paravam nem um minuto os dois bobões era eu e a minha amiga a turma ficou em silêncio e o sinal do intervalo tocou foi a turma sair de sala que o Miguel e o Gabriel começaram a discutir feio aí juntou uma roda de fofoqueiro em volta deles dois tu acha que eu e a minha amiga íamos ficar naquela muvuca só pra ver duas crianças se bater é claro que sim ainda ficamos na primeira fileira depois de uns 15 segundos xingando uma mãe do outro o Miguel perdeu a paciência e deu um chute na perna do Gabriel chamou ele de merda e falou da irmãzinha autista dele em uma fração de segundos o Gabriel invocou o Goku o Jack Chan e o Karate Kid só deu um soquinho na cara do Miguel eu acho que foi tão forte e pegou no lugar tão certo que o Miguel caiu deitado no chão e não abri o olho não ficou lá igual a Bela Adormecida aí aquelas duas fofoqueiras x9 dedo duro do sétimo ano que eu não vou falar o nome porque a mãe delas é advogada e vai querer me processar é Maria Clara e Sofia elas falam da vida de todo mundo eu não posso falar da vida delas aqui eu falo mesmo as duas sonsas foram e chamaram a diretora falaram que a minha turma do oitavo ano tava todo mundo brigando resultado minha turma ficou sem passeio ouvindo o Bronca durante 3 horas sem intervalo uma semana o Gabriel foi suspenso e o Miguel foi direto pro hospital mais próximo oi dia em que colocaram taxinha na cadeira da minha professora dois meninos da minha turma que se chamavam Miguel e Gabriel aqueles dois seres malignos invadiram a biblioteca e roubaram um monte de taxinha que é um negócio pontudo de metal que você fura e prende o papel em um quadro aí eles pegaram essas taxinhas e colocaram na cadeira da professora que tava chegando eles só fizeram essa babaquice com essa professora ela tinha uma perseguição com a nossa turma só porque a gente era pior que o sexto ano não bastava ela não gostar da nossa turma ela odiava eu tô proibido de falar o nome dessa professora aqui porque a filha dela aquela sem noção sabe que eu faço vídeo e vai fofocar pra mãe dela mudei de ideia vou falar sim essa professora já quase me reprovou duas vezes por causa de uma vírgula e ela me chamava de Rodinei de propósito e falava que se confundia confundia nada mentirosa nome dela é professora Kátia mas todo mundo menos ela e a filha dela sabia que o apelido dela era professora terrorista aí nesse dia ela chegou na sala de aula pediu pra gente conversar baixinho porque a garganta dela tava ruim e ela não ia ficar gritando com ninguém aí ela desfilou até a cadeira dela gente no que ela sentou ela deu um grito e a voz dela melhorou na hora aí ela fez um escândalo falou que não gostou da brincadeira e que tava indo chamar a Dona Márcia porque ela sabia que ninguém ia falar quem foi não tinha dedo duro na nossa sala aí foi ela com umas três taxinhas grudadas no vestido a Dona Márcia chegou falou assim essa é a quinta vez que vocês aprontam só essa semana se ninguém falar quem foi que fez essa gracinha vocês estão sem passeio aí o Gabriel aquele atentado aquele perturbado aquele atribulado levantou e falou assim o Dona Márcia foi sem querer eu e o Miguel tava zoando com o negócio aí a gente acabou esquecendo tem em cima da cadeira nisso o Miguel aqui assim ó aquela boca aquela boca aí a Dona Márcia pegou e falou assim vocês dois podem vir aqui agora enquanto o Miguel tava saindo de sala ele falou assim aí se der merda pra mim na hora da saída é hoje que eu quebro esse mulete ou seja mais fofoca oi gente eu vou contar pra vocês do dia em que eu fui numa festa e deu tudo errado e no final ainda teve briga a festa começava seis horas da noite e como eu sou uma pessoa muito pontual eu cheguei faltando dez minutos dez minutos pras oito quando eu cheguei no portão da festa eu já vi que a situação tava um pouco fora de controle só no quintal já devia ter umas cinquenta pessoas até eu encontrar os meus amigos eu vi de tudo tinha gente passando mal tinha um monte de gente se beijando se agarrando a casa tava uma zona o banheiro tava podre depois de rir horrores e comer muito a dona da casa começou a fazer um escândalo alguém tinha jogado chiclete no cabelo dela e dali pra frente foi só pra trás a festa virou um caos a namorada de um menino viu ele pegando outra menina mas ela não bateu na menina não ela bateu nele eu achei foi bom mas infelizmente separaram muito rápido aí a menina dona da festa que eu não falo o nome dela porque ela me segue no tiktok é Ana Júlia gente ela me odeia e só me convidou pra essa festa por causa do irmão dela falei tô leve ela com o cabelo cheio de chiclete desligou o som e começou a dar esporro em todo mundo campainha toca sabe quem era? os pais da Ana Júlia e o pai dela começou a expulsar todo mundo aí os meus amigos fofoqueiros ficamos pertinho do portão do lado de fora chamando o Uber e só aqui ó ouvindo a fofoca ele foi falar com o garoto e o garoto falou assim não me encosta a mão eu só saio daqui quando o meu Uber chegar e isso o pai dela falou assim você vai sair por bem ou por mal aí o garoto que já devia ter uns 20 anos na cara e deu um empurrão no pai dela eles começaram a se bater muito o pai da menina por ser mais forte conseguiu jogar ele pro lado de fora do portão os amigos do garoto do lado de fora vendo que ele tava todo machucado começaram a ameaçar o pai dela aí o pai dela foi trancou o portão e ligou pra polícia o resto da história eu tive que saber pelos outros porque a porcaria do Uber chegou oi vou contar pra vocês o dia em que a minha turma fez um professor ser demitido porque ele assediava as meninas quando esse professor colocou o pé dele na sala de aula a gente percebeu que tinha alguma coisa errada porque ele fazia umas brincadeiras e umas piadas que ele não deveria estar falando pra meninas de 3 a 14 anos e se eu pudesse eu falaria o nome desse professor aqui Rodrigo ele foi ensinar um negócio pra minha amiga botou a mão na cintura dela e chegou ela pra perto dele nisso eu e ela começamos a lacrar pra cima dele aí ele fez o sonso desentendido aí na hora do recreio a gente deu uns de representantes da sala juntamos as meninas e começamos a falar o que a gente achava do professor cada uma delas foi falando alguma coisa que já tinha acontecido e a gente percebeu que tava mais sério do que parecia ele mandava direct pra uma das patricinhas da minha sala tinha print de tudo que eles falavam todas as cantadas eu olhei pras meninas e falei assim bora galera mulheres vamos falar com a diretora nessa época ainda era a diretora Lúcia ela começou a querer passar pano pra ele falou que só ia conversar com ele e que não ia mais acontecer isso como nós éramos apenas alunos voltamos todos tristes pra sala de aula só que não né aí a gente voltou pra sala e fizemos um combinado com a turma toda nós fizemos greve do silêncio fizemos um bilhete e colamos em cima do quadro e nele tava escrito essa turma permanecerá em silêncio até que o professor Rodrigo pare de dar aula aí embaixo do título tinha hashtag assédio é crime nós éramos a pior turma da escola e nós ficamos calados o dia inteiro aí alguns professores se juntaram e foram falar com a dona Lúcia aí no outro dia na primeira aula a dona Lúcia chegou e falou assim gostaria de avisar a todos que o professor Rodrigo não está mais na escola pois eu tomei as devidas providências aí começaram a bater palma gritar, pular e eu e a minha amiga assim ó nós fomos vistos como uma turma muito unida e recebemos parabéns de todo mundo uma semana a gente ficou pior do que tava antes e voltamos a ser a pior turma da escola ae ae Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto